Escute, eu desejo a você um domingo lindo e abençoado, cheio de muita paz, cheio de descanso no Senhor, cheio da proteção de Deus, que os teus olhos venham contemplar o agir de Deus na tua vida, aí nesse cenário, que você venha ver Deus cuidando de cada detalhe da tua vida. Eu desejo a você um dia lindo, um dia perfeito, um dia abençoado pra você e a sua casa, que haja união, que haja companheirismo, que haja a mão de Deus, fazendo com que coisas extraordinárias aconteçam e se cumpram na tua vida. Um domingo abençoado é o que eu desejo pra você. Toma posse, confirma aí nos comentários com teu amém.